Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, aqui no canal Elerson Rosa, eu vou trazer pra vocês as primeiras impressões do novo caiaque O2 feminino da Natura. E aí, bateu aquela curiosidade? Pois é, eu também estou muito curioso para conhecer esse lançamento da Natura. Então, fiquem até o final do vídeo pra vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela voadora, aquela pancada no like pra fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa? Bom, gente, recentemente eu trouxe pra vocês aqui no meu canal um vídeo de primeiras impressões do novo caiaque O2 na versão masculina. Inclusive, vou deixar passando aqui no card pra vocês depois desse vídeo, é claro. Corre lá pra assistir porque ficou bem bacana. E eu tinha prometido que eu ia falar aqui no meu canal da versão feminina. E aqui está ela. caiaque O2 versão feminina. E só lembrando que esse perfume chegou pra mim através da loja parceira do canal Gloss Story que pertence ao meu amigo João Vitor. Então, se você quer adquirir qualquer produto da Natura com excelente preço, com excelente desconto, vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo o espaço digital da loja Gloss Story e aquele cupãozinho de desconto maroto pra você arrebentar e comprar esse perfume ou outros produtos da Natura por um preço melhor ainda, beleza? Vou deixar tudo organizado aqui pra vocês na descrição desse vídeo. Então, só mostrando aqui, ó. Lacradinho. Como vocês podem ver, não sei se vai focar. Deixa eu ver. Aí, focou. Não focou. Eita, tá difícil hoje, hein? Vamos lá, de novo. Aê, ó. Lacradinho, como vocês podem ver. E vamos conhecer o Kayak O2 versão feminina. Bom, gente. A versão masculina, dando um spoiler aqui pra vocês. Tem aquela nota de calone que muita gente tá reclamando que deixa o cheiro de clara de ovo. Então, assim, não olhei a pirâmide olfativa. Não sei se vai ter notas aquáticas e etc. Mas, as versões femininas da linha Kayak são ótimas. Em alguma das vezes, não é regra, tá bom? Em alguma das vezes, é até melhor do que a versão masculina. Estão mostrando aqui, mais de perto. A caixa, como vocês podem ver. Me parece que ela é um pouco, assim, lilás, né? A do masculino é um tom de azul. Alguma coisa desse tipo. Aqui do lado, o briefing de criação e etc. Aqui atrás, alguns ingredientes. A contra caixa vem nessa cor azul, como vocês podem ver. E o frasco é esse aqui. Cara, olha só que lindo. É um frasco de 100ml. Fragrância em concentração de alcoolônia. Equivale aí ao de toalete. Ele tem, não exatamente um degradê, mas tem a base aqui. Deixa eu mostrar mais de perto. Um pouco roxa. Lilás, né? Bem bacana. Bem legal mesmo. Agora, vamos achar espaço para poder borrifar esse perfume aqui, né? Já estou testando outras fragrâncias. Já gravei vídeo para vocês. Ó, aqui tem espaço. Borrifador, muito bom, por sinal. Olha. Olha, gente. De primeira, Ele me agradou mais do que o masculino, hein? Tá? Tem uma saída, assim, um pouco frutada, um pouco cítrica, adocicada. E algo mais especiado, um pouco mais picante. Como se fosse um mix de pimentas. Talvez uma nota de gengibre, porque traz esse frescor bem energético também. E eu não senti aquele cheiro de clara de ovo. Não sei se tem notas aquáticas. Ele tem uma nuance aquática, mas eu não sei se é uma nuance frutada mais aquosa, ou se é aquelas notas oceânicas, notas aquáticas mesmo, sabe? Algum tipo de molécula. Mas eu não senti cheiro de calone, não. Nossa, gente. Que cheiro gostoso, cara. Ao meu ver, bem compartilhável. Sem sombra de dúvidas. É um perfume bem compartilhável. O que que eu vou fazer? Dar uma pausa nesse vídeo de uns 30, 40 minutinhos. E depois eu volto aqui, como de costume, pra contar pra vocês como foi a evolução dessa fragrância aqui, beleza? Não sai daí não, que já já eu estou voltando. Estou de volta, e ele não é melhor do que o Kayak O2 masculino. Ele é muito melhor do que o Kayak O2 masculino. Nossa, gente. Mas assim, tem uma pegada aquática, mas não traz aquela molécula de calone que todo mundo reclama de cheiro de ovo. Ele continua com um especiado fresco e um floral aqui, no corpo da fragrância, que é um floral que não deixa a fragrância ficar assim, tão feminina. Sabe? Eu não vejo esse perfume como feminino. Pra mim, é um perfume compartilhável. Nossa, cara. É um grande acerto da Natura, porque ele é muito melhor do que o Kayak O2 masculino. Ele traz essa agradabilidade de uma forma assim, bem mais intensa, digamos assim, tá? E ele tem algo assim mais amascarado, bem confortável também. Mas esse lance floral que está presente aqui no corpo da fragrância, cara, não deixa a fragrância feminina. Deixa eu pesquisar aqui, pra dar uma olhada na pirâmide olfativa. E ver o que temos. Vamos lá. Kayak O2 feminino. Até mesmo aqui no fragrância, que é pra ser rapidinho. Vamos lá. Notas de topo. Notas aquosas. Limão. Hortelã. Bergamota. Gengibre. Pimenta rosa. Aí tá descrito aqui só pimenta. Acredito que seja pimenta preta. Priprioca. Ingrediente da biodiversidade brasileira. Noz moscada. Notas de coração. Vitória régia. Jasmine e rosa. E na base, almíscar, âmbar e cedro, de acordo com o Fragantica. Cara, que perfume gostoso, fresco, versátil, pra homens utilizarem tranquilamente. Olha só. Se você não gostou do Kayak O2 masculino, vai nesse aqui que com certeza você vai gostar. Porque ele é muito bom, cara. Em breve, eu vou trazer a resenha completa dos dois. Vou fazer uma única resenha, trazendo a versão masculina e feminina. Vou testar essa versão feminina. Feminina, se é que vocês me entendem. E volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei sobre esses dois perfumes da linha Kayak. Se você já conhece o Kayak O2 feminino ou também o masculino, deixe sua opinião aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença e carinho de todos vocês. E convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no meu canal. e já deixa também aquele joinha que com certeza vai ajudar demais na divulgação desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.